Bom dia! Quatro estações entrando na sua casa e eu vim fazer a cobertura do CTG Desgarrados do Pago, uma festa linda que tem aqui no Paraná. E aí a gente resolveu fazer pizzas! O nosso convidado, Ronaldo, veio com a gente na viagem e a gente resolveu fazer a noite da pizza. Não é estação do sabor, né, Deise Paparoto? Mas a gente hoje vai de pizza, não sai daí, o programa tá só começando. E eu tô aqui com o Ronaldo, a gente veio pro Paraná e o Ronaldo tá com a gente aqui no CTG Desgarrados do Pago. Tá curtindo? Muito, curtindo muito. O bailão ontem foi bom? Muito bom. Claudinha arrastou o pé pra caramba? Arrasta muito. Claudinha, aquele beijo, só que é o seguinte. Hoje à noite a gente tá cansado de comer carne, né, porque são dois dias já só carne. Só carne, não dá, né. Aí a gente foi no mercado fazer o que, Ronaldo? Comprar as coisas, fazer uma pizza. E eu não podia deixar passar em branco isso, né. Pizza, todo mundo gosta. Ronaldinho, pizzaiolo, de formação, é isso? É isso. Não engana! É isso aí. De formação, resolveu fazer a noite da pizza aqui pra gente. São, vamos contar aqui, três, seis, nove, doze... Mas tá faltando uma aqui na conta. Não, tá bom, quatorze. Porque você sabe que uma é só do câmera. Caramba, ah, é verdade, o câmera não... Então tá faltando uma. O câmera hoje vai começar um pedacinho, vai ficar sem a dele. Vai ficar sem a dele. Tá, agora vamos deixar de conversa fiada, vai ser a noite da pizza aqui. E nós temos essas quatorze massas. Vai ser pizza do quê? Aí vai ter vários sabores aí. Calabresa, abobrinha, atum, várias coisas aí. Eu gosto da pizza de tomate seco, vai ter? Não. E aí, como é que eu vou fazer? Na próxima você vai ter o tomate seco. Então na próxima eu vou comer tomate seco, hoje eu vou comer o que tem. Então vamos para o intervalo aí no programa, porque esse é um especial da noite da pizza. E depois a gente vai mostrar a bagunça e a galera aproveitando essa pizza toda, né? É isso aí. E mais tarde eu vou fazer um desafio para uma pessoa e vocês vão ver quem é, viu? Ih, a plateia todo mundo aqui falando. Ih, vai mulherada. Ih, voltando aqui para a gente. Ronaldo é cheio de desafio, isso me dá um medo. Vou fazer um desafio para uma pessoa. Hum, peraí, então tá. Ó, como diria meu amigo, hum, aí tem quem fala assim, sou eu mesmo. A gente vai para um comercial aí e depois a gente vai voltar mostrando essa bagunça toda e a galera experimentando essas pizzas maravilhosas que o Ronaldinho vai montar. Vamos lá? É isso aí, bora lá. A RTC está no ramo imobiliário há mais de 10 anos na Praia Grande, uma cidade em forte expansão. A construtora tem vários empreendimentos com excelente acabamento e mais de 200 unidades entregues no prazo. E o melhor de tudo isso, 150 meses para pagar, sem burocracia, direto com a construtora. Você que mora no interior de São Paulo e na região da Baixada Santista, venha nos visitar. Estação do Forte traz para você pratos especiais com requinte e muito sabor. Estação do Forte, todo sabor está aqui. Para você que mora em Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe e trabalha em São Paulo, Alphaville e no Grande ABC, agora você pode deixar o seu carro na garagem. A WEBS cuida de tudo para você, oferecendo um sistema de fretamento mensal em ônibus executivo, em diversos horários de subida e descida, de segunda a sábado. Com 22 anos de experiência e mais de 10 mil pacientes atendidos, a Quiromodontologia Moderna é referência na Baixada Santista, onde você encontra todas as especialidades, equipamentos de ponta e profissionais altamente qualificados. Praia Pão, com 20 anos no mercado, trazendo o melhor do pão congelado e similares. Com excelente qualidade em sua fabricação, para melhor satisfazer o consumidor. Praia Pão, com inovação e responsabilidade. Muito bom. Foi feito como isso, hein? Conta aí pra mim. Então, foi feito com um pouquinho de amor, né? É verdade, amor! Sabe por que amor, pessoal? Porque foi improviso, né, Ronaldo? Muito improviso. Ah, as formas, tivemos que pegar e emprestar nas vizinhas. Liquidificador? Liquidificador, porque a gente... Forma. Forma e... Não, achamos o manjericão. Isso é imperdoável, né? Sem manjericão, mas aí saiu isso aqui. E aí você fez paulista, fazendo a noite da pizza pro pessoal aqui no sul, no Paraná. Eu achei que eles queriam pizza de costela. Ainda bem que eles não pediram. Boa medida, a próxima é a costela. Não tem hambúrguer de costela. Vamos fazer, vamos fazer a pizza de costela. Pizza de picanha. Deixa eu perguntar aqui então pro Soyuz, né, que está experimentando aí a pizza. Trabalha com isso aqui, né, no ramo de restaurante aqui na praia. O que você achou? Eu vi que você ficou encantado com a massa. Fiquei. Eu experimentei a massa ali, peguei na mão a massa, lavei a mão antes, né? Eu é. Lavei a mão. Lavei a mão, muito boa. Peguei a massa, apareceu a massa pré-assada, né? E do jeito que ele me falou que fez a massa, eu fiquei assim, espantado pelo gosto da massa, por ser criançado e que ele fez essa pizza muito saborosa. Com muito carinho pra todos aqui. Tá de parabéns. O Santista tá de parabéns. Ah! A sua amostra. A oi, né, Cerone aqui da casa, ele vai falar o que você achou da pizza. É muito importante o que esse homem vai falar, Ronaldo. Antes de falar da pizza, eu gostaria de pedir uma doação. Próxima vez que vocês visitarem, por favor, um liquidificador, uma batedeira. Algumas formas para a pizza pra não ter mais improviso, minha gente. Muito boa. Parabéns, Ronaldo. Muito boa. Eu acompanhei aqui o desenvolvimento da pizza e muito boa mesmo. Apesar do improviso, o amor super útil. Aê! Aê! Vem aqui. Ó, é o seguinte. No começo do programa, né, eu falei que eu ia voltar com ele, porque a gente pegou a preparação da pizza. É... Josi, você quer falar? Josi, você quer falar? Essa é minha amiga... Só comer. Essa é minha amiga Josi, toda tímida. Não teve jeito, viu, pessoal? Da próxima eu consigo. Ronaldo falou que queria fazer um desafio. Por favor, eu não sei o que é, mas olha ali e faz desafio. Agora vem o desafio, gente. Daisy, é pra você. Eu fui lá experimentar o seu peixe, estava maravilhoso. Fantástico, gostei muito. E agora eu vou desafiar você, você vai à minha casa, eu vou preparar a pizza pra você. E você vai lá degustar e eu quero que você me diga o que você achou, beleza? Tá ali, ó. Minha filha, a minha esposa, que vai estar junto. Hum, Daisy! Daisy Paparoto! Daisy Paparoto, se vira nos 30. Dá licença, Ronaldo. Ó, Daisy Paparoto, se vira nos 30. O problema é seu. O problema que a gente vai resolver aqui agora é mandar aquele recado especial pra vocês aí de casa. O programa tá encerrando e eu quero encerrar com todos a mesa, né? Com muita alegria, desfrutando dessa pizza que o Ronaldo fez com muito amor, como o Sois falou, como o Zampieri também disse. Só que aquele beijo especial hoje no coração de cada um de vocês. Amanhã a gente tá de volta e a gente vai terminar mandando aí um beijo pra todo mundo de casa, né? Lá de Santos, de Campinas e região de Campinas. Vamos lá? Tchau, pessoal! O programa chegou ao final. Quanta pizza, que coisa boa, né? Espero que vocês tenham gostado dessa bagunça gostosa que a gente levou pra vocês no programa hoje. Meu beijo especial no coração de cada um de vocês e amanhã a gente tá de volta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho